E aí, Grego? Vai contar o que ele está voando? E vai! A gente vai contar o que ele está voando ali! A gente vai contar o que ele está voando ali! A gente vai contar o que ele está voando ali! Tava com Deus! Alguém tá voando ali! Mas ele disse assim Eu sou o Deus que te levanto Te seguro pela mão, não tem mais Não, não tem mais Estou aqui, agora E o que vai contar, vitória Mas não foi fácil Peguei até pensar que era o meu fim E os meus inimigos só sabiam me apontar 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 A CIDADE NO BRASIL Não tem mais Eu te dou o ano de conversa Abre o ponto que não tem Sou do meu que dá pra ti E te dou de confiar Não tem mais Não tem mais Não tem mais Só que eu Não tem mais Só que eu Só que eu Só que eu Não tem mais E por seu mar de mar E se mais um pouco Não tem mais Eu vou ver O que eu Não tem mais Eu vou ver O que eu Não tem mais Eu Eu Resalto as Durezas Abre o ponto que não tem Sou do meu que dá pra ti E te dou de história Só que eu Não tem mais Eu Não tem mais 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 O que é o que é o que é? Amém. Amém.